Pessoal, olha só onde eu tô, parece que eu tô preso dentro de um baú aqui do Minecraft E é literalmente um baú, olha só isso, tem parede de baú, também tem essa parte preta de um baú E tem até item de baú dentro do baú, então pessoal, realmente, eu tô preso dentro de um baú nesse vídeo E parece que o dono desse baú, ele guarda isso daqui ó, que é madeira, no caso é a muda Eu vou até plantar um aqui agora que eu preciso de recurso pra poder sair daqui de dentro E também tem essas coisas daqui, que é ferramenta, lava e também gelo Ah galera, com isso aqui, a lava e o gelo, eu já consigo fazer um gerador de pedra E uma coisa bem inteligente que eu posso fazer é pegar esses ossos, fazer farinha de osso E fazer essa plantinha crescer mais rápido, né, pra conseguir minha primeira madeira Tá, vamos transformar esse osso em farinha de osso e vamos colocar nessa madeira aqui E cresceu, tá, com isso aqui eu já vou conseguir minhas primeiras madeiras nesse vídeo E será que vai cair alguma muda? Eu espero que sim, hein Eu já vi que caiu, foi um graveto, mas nada de muda Enquanto a muda não cai, é interessante a gente criar um gerador de pedra Que é muito, muito simples A gente só precisa quebrar o chão desse jeito Eu vou quebrar mais um, mais outro e mais dois para esse lado daqui, galera Aqui eu vou colocar a água, tá, e aqui eu coloco a lava E pronto, desse jeito eu vou ter... Ih, caiu a muda, beleza, caiu a muda Então desse jeito eu tenho pedra infinita dentro de um baú Eu só espero que o baú não pegue fogo, né, até porque ele é feito de madeira Nossa, eu não tô conseguindo pegar a pedra, ó, toda vez que tá caindo a lava Nossa, não vem nenhuma Aí, beleza, peguei uma Eu vou até tampar essa lava aqui Que eu tô com medo de, sem querer, perder as pedras Tá, agora tá melhorando, hein Tá, pessoal, eu consegui onze pedras Beleza, tô com muita madeira e também três mudas Eu só vou replantar aqui rapidão Ah, pra conseguir mais madeira eu vou fazer o seguinte, ó É uma coisa que eu não sei se vocês conhecem A gente pode colocar a muda, uma pedra em cima dela e puxar pedra desse jeito Não precisa ser pedra, né, pode ser o bloco que você quiser Aí agora eu quebro esse aqui do meio, tá E vou colocar a farinha de osso na muda Ela vai crescer muito, muito alta Cresce, por favor, cresce, 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 cresce Mentira Não, não cresceu É, pessoal, eu perdi toda a minha farinha de osso e a muda nem cresceu Nossa, eu fiz tudo errado É, parece que essa dica, ela não deu muito certo, né Então não anota aí, não, que agora deu errado Eu vou deixar plantado aqui, então Daqui a pouco ela cresce E eu já quero fazer minhas primeiras ferramentas de pedra Como nesse baú tem muita grama Eu acho que é interessante fazer uma pá Uma picareta nova e também um achado, né Pra poder pegar mais madeira ainda quando a muda crescer Só que antes de começar a minerar Eita, meu Deus do céu Eita, nasceu um esqueleto Do nada É bom que eu consigo mais osso Galera, do nada nasceu um esqueleto E ele me deu osso Nossa, como assim? Então tá tudo iluminado, mas mesmo assim nasceu um esqueleto, hein Eu tô com uma trachada no peito Bora ver se agora a árvore cresce, hein É, pessoal, não funcionou Mas acho que deve ter acelerado um pouquinho o crescimento dela O pior de tudo é que eu tô ficando com fome E não tem nada pra comer, pessoal Eita, tem um buraco aqui, galera Pra isso É o quê? Tem creeper Tem ferro ali também E tem um... Meu Deus do céu Galera, tem muito creeper aqui embaixo Nossa, eu não posso ir pra cá ainda, não Será que eu posso ir por esse lado daqui, ó Tá, eu vou tentar chegar ali Só que cavando por aqui Nossa, do nada tinha muito creeper Galera, eu acho que eu cheguei Eu acho que eu cheguei Olha aqui, ó Tá os creeper tudo ali Tá, eu acho que aqui eles não conseguem... Nossa, olha isso É um spawner de creeper Tá, eu preciso quebrar aquilo ali Não tem como eu batalhar com eles Porque quando você ficar matando Vai ficar nascendo cada vez mais creeper Eu preciso é de um ferro e um isqueiro Pra poder ligar um deles E eles automaticamente se matarem Ai, tem um... Ó, tem um baú ali, ó Tem um baú ali E eu quero saber o que tem dentro Nossa, pior que é muito... Ó, ali tem ferro, ali tem ferro Tá, pior que é muito bicho, galera Eu vou ter que arrudear até chegar o ferro Ah, tem ferrão aqui Tá, eu vou tentar pegar esse ferro Calma aí, creeper Calma aí, não liga Não liga, tá Acabei de minerar um ferrinho Eita, nasceu mais um Nossa, isso aqui tá muito perigoso E como eu tô com muita pedra Eu já consigo fazer uma fornalha Vou até deixar prontinho aqui Pra poder esquentar o nosso ferro Só tá faltando um cascalho Pra eu poder fazer o flint E explodir os creeper, né Eu não quero lutar com eles, não É muito arriscado Parece que aqui, galera Não tem nenhum cascalho, né Eu vou ter que continuar cavando Até encontrar alguma coisa Opa, tem mais ferro Ah, eita É de cara... Não, não Meu Deus Quase, quase que ele explodia Nossa, velho Aqui tem um ferro com creeper Galera, aqui tem cascalho, tá Tem um... Ah, mentira Mentira De primeira eu consegui um flint Será que vai vir toda vez assim? Ah, eu tô querendo demais também Mano, que sorte Logo de primeira veio Meu Deus Não Galera, lascou Lascou Olha o tanto de bicho que tem aqui E agora? O que que eu vou fazer? Sobe, 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 sobe Ah, não Aria Sobe também Aria Sobe Meu Deus Sai 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 Nossa, galera Eu me lasquei Olha o tanto de bicho que tem aqui Ela tá tentando subir Vai me pegar Sai Tá, eu matei a aranha Eu vou ter que matar um por um Meu Deus do céu Eu tenho que matar aquela outra aranha Vem, vem, vem A aranha é o mais perigoso pra mim Tá Ela tá tomando dano de queda Não Quase que eu caía Tá, matei mais um, pessoal Esses aqui são mais tranquilos Eu acho, né Calma Tá, eu quero ver se ele explode Nessa altura aqui, ó Tá Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deu ruim Deu ruim Galera Deu ruim Ele explodiu até uma parte do baú Tá, eu preciso me esconder em algum canto Eu vou me tampar aqui Que isso Tá dando tudo errado Eita Tem gente ali Toma Tá, matei um hit só Tem outro aqui Ah, não 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 Nossa, explodiu também Tá, pessoal Eu acho que tá seguro Ah, não Não Falta pouca vida Ai Ah, não acredito Tá, pelo menos eu nasci aqui E ficou Ah, por isso que tá Por isso que tá sendo muito bicho Tá muito escuro Tá, eu tenho que matar logo esse esqueleto Toma Ufa Ainda bem A gente conseguiu matar o esqueleto Tá, pessoal A gente precisa ser muito rápido Antes que os bichos Começam a nascer de novo Então, bora pegar o ferro Eu vou fazer um isqueiro Pra poder explodir os creepers Porque assim Eu acho que é mais fácil, né Matar um por um Eu não consigo Eu tenho que usar eles Contra eles mesmos Ó, eles tão chegando perto Eles não conseguem subir aqui Vamos Liguei um Liguei um E Ei, não 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 acredito nisso Mano Eu morri de uma maneira Muito, muito burra Vamos tentar de novo, hein Tá aqui os bichão Tão chegando Eu só preciso ligar um E sair correndo Eita Ah, meu isqueiro Meu isqueiro ficou aqui Tá, acabei de pegar de novo E vamos lá, hein, pessoal Tá, é pior que a gente tá muito baixo Eu vou ter que descer um pouco Tá, vamos lá Liguei Liguei Tá, só subiu um corpo de creeper Ainda tem alguns aqui, hein Nossa, ainda tem muito Acho que ainda tá nascendo mais, hein Eita, quebrou o spawner Beleza A explosão quebrou o spawner Liguei mais um Boa Tá Ainda tem dois Tá, esses dois aqui Eu tô com medo de cair e morrer Calma aí, pessoal A gente tem que fazer assim, ó Eu vou Ah, não Eu coloquei fogo em mim Tá, então a gente matou todos, né Tá, a gente matou todos os creepers que tem aqui E o spawner sumiu E nesse baú Nossa, o que tem no baú? Tem diamante Picareta de diamante E também obsidian Eu acho que isso aqui É pra fazer um portal pro Nether Tava faltando obsidian Mas tem como fazer aquele portal econômico E eu ganhei até uma picareta de diamante, hein Tá, então vamos quebrar aqui esse lado E eu vou fazer o portal aqui mesmo, pessoal Beleza Colocou os blocos embaixo Do lado Em cima E beleza Nosso portal tá pronto É só ligar E vamos lá Até o Nether Tá A gente tá no Nether A gente tá em... Ah, eu precisava que ia ter uma fortaleza Alguma coisa do lado Pior que eu não tô vendo nada O que é aquilo ali? Ah, aqui Nossa, também dessa árvore Tá muito alta Beleza A gente conseguiu chegar até o Nether Mas se... Eita, deixa eu voltar Beleza A gente conseguiu chegar até o Nether Mas se eu entrar naquele portal de novo E vou voltar pra dentro do baú E eu tenho que fugir do baú Então a ideia é andar um pouco E criar outro portal do Nether Pra eu poder escapar daquele baú, pessoal Só que eu preciso coletar obsidian Aqui no Nether E isso aqui não é nada fácil Tá, vamos pular aqui Beleza E eu preciso encontrar minério de ouro E eu não tô vendo nenhum nesse bioma Ah, tem ali Só foi pra lá que apareceu Com esse minério Eu consigo fazer troca com spiglins E assim eles podem me dar a obsidian Só que antes é bom eu criar pra mim, galera Alguma coisa de ouro Pra eles não mexerem comigo E eu vi que tem mais ouro ali embaixo, hein Acho que é lá que eu vou coletar E depois de tanto fazer troca Eu consegui 11 obsidian, galera Então agora eu já posso voltar pra casa Ou melhor, fugir daquele baú Eu só preciso criar um portal do Nether Quase que eu colocava o bloco no lugar errado Calma aí E pronto Portal pronto Vamos ligar aqui também E tá ligado o nosso portal do Nether Tá, galera? Vamos entrar aqui E bora ver onde a gente vai sair E... Tá, eu consegui sair do baú Eu só fiquei preso numa caverna Mas missão concluída A gente conseguiu fugir do baú Aqui do Minecraft Então, pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Onde a gente ficou 24 horas preso Dentro de um baú Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E se gostou Sabe o que fazer, né? Deixa o like Se inscreve no canal, beleza? Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui!